Hoje é dia de irritação e atavoro, porque vamos ver os famosos que perderam a linha e soltaram os cachorros na TV. Fala, noventistas! Aqui é o Noj. Se você é aquele noventista que adora ver um famoso estressadinho na TV, já capricha no like aqui embaixo. Mas se você tá chegando agora, seja muito bem-vindo, fique à vontade. Se curtir o conteúdo, eu peço que você inscreva-se no canal. Combinado? Então, bora pro vídeo! Vocês veem que a Marga e o Luciano estavam no Faustão e falavam que é preciso valorizar mais o artista brasileiro. Bastou isso pro Faustão aproveitar pra descer a lenha nos gringos. A realidade tá aí, tá na boca do povo, tá é disco vendido, música na novela. Eu acho que o que é bom fica, independente de gênero, independente, a gente tem que boicotar aquilo que vem de fora. Aqueles gringos que vêm de cá e podem vir na gente aqui. Tem um monte de merda que vem de fora. Na semana passada, eu vi um tal de Scorpions aqui. Os caras encheram o saco aí atrás, eu fiquei sabendo depois. Se eu tô sabendo antes, os caras não cantam aqui não. Que é o seguinte, o brasileiro precisa acabar com essa marinha de lander o saco que vem de fora. Tem muitos caras, tem o Sting, tem o James Taylor, tem um monte de gente boa. Que merece ser recebido com o maior respeito e carinho. Tem um monte de mercadoria que vem aí, como aquele conjunto de Scorpions que vem aqui, encheu o saco de todo mundo, queria mudar o cenário. Se eu tô sabendo antes, esse papaca não canta aqui. Porque tá na hora que vai esse negócio, o brasileiro fica tudo... Ah, é de fora, vem a estação internacional. A mulher que vem hoje aqui é boa, boa cantora, bonita. Agora, tem umas merda que vem de fora aí, coisa de louco, viu? E é desse jeito que é, por quê? O programa Morning Show vira e mexe, tem uns arranca-rabo lá, né? Mas nada supera esse dia em que as coisas realmente saíram do controle. O Paulo Matias surtou e saiu distribuindo burdoada pra tudo que é lado. Ele sempre apela pra ofensa, pra embaixaria, ele joga desse jeito. Inclusive, ele me disse que ia fazer o pior dele e ele realmente tá fazendo o pior dele. Então, eu peço desculpas em nome do programa a quem ouviu isso. Se você não me respeita e não respeita o programa, respeite a audiência. Respeite a audiência. Não xingue ninguém. Por favor, o microfone dos dois, porque ninguém aqui fala em nome do programa. Quem fala em nome do programa aqui sou eu. Se vocês querem ou não querem, é assim que funciona. E agora eu quero fazer uma pergunta pra vocês. Você dá um minutinho aqui, Guga. Porque não é a primeira vez que você quer falar em nome do programa aqui, não. Quem fala em nome do programa aqui sou eu. Você fique quieto e não fale em nome do programa. Nem muito menos o Paulo Figueiredo vai trazer aqui palavras de energúmero. Vocês dois aqui vão tentar deixar o nível mais alto possível. Vamos parar com essa porcaria aqui, porque eu tô de saco na lua já. Vamos parar, por favor. Quem se coloca aqui sou eu e quem manda aqui sou eu. Você me respeita. Me respeite, por favor. Já não é a primeira vez que você quer falar sobre o programa. Não é a primeira vez que você quer falar sobre o programa. Você baixa a sua bola aqui, meu queridinho. Enquanto tem alguns apresentadores que se estressam com problemas técnicos, o Sudatena já defende a equipe quando é injustamente culpada pelos B.O. ao vivo. E ô César Cavalcante, rapidão, parece que tem a ver com o cemitério clandestino, não é? É o que fala o César Cavalcante aqui. Caiu coisa nenhuma. Não é que caiu, não. É que o cara sai, vai comer lanche, não veio meter o pau na nossa equipe técnica, que a nossa equipe técnica é a melhor do Brasil. Não, não digam isso pra mim, não. Eu odeio quando falo que, ó, caiu o link quando não caiu. A pessoa tem que estar atenta e falar. Senão o técnico, que é o cara que trabalha pra caralho aqui pra botar as coisas no ar, leva a culpa. Eu não gosto disso. Vamos ver a Letícia Gil. Põe na tela, ô Latino. Me vejo obrigado a concordar com o palestrinha. A gente sabe que muitas vezes o programa de fofoca fica enchendo linguiça pra poder soltar a notícia. Mas nesse dia, a Kátia Fonseca perdeu as paciências com tanta enrolação. Ó, vou te falar. Eliana. Eliana. A gente tem reviravolta na história da Eliana, que a KK trouxe pra gente aqui com exclusividade. Tem reviravolta nessa história. Você vai ver o que vai acontecer. Tem reviravolta? Tem. O que aconteceu com a Eliana? Olha, teve uma reviravolta. Sim, você já disse de uma vez. Você vai ter a terceira. Já disse que eu só não dei uma reviravolta. Uma reviravolta teve. Teve uma reviravolta. Você não sabe, teve uma reviravolta. Eu não sei disso. Para de me enrolar, anda logo. Tá enrolando. O jornalista Silvio Giannini bem que tentou fazer uma pergunta esquisita e bem provocativa pra Cristiana Oliveira, na época fazendo a Juma em Pantanal, mas ela não gostou nem um pouco e mandou aquela resposta afiada. Você acha que se a Juma não tirasse a roupa na novela, ela teria o mesmo sucesso? É um personagem suficientemente cativante pra... Eu acho... Olha, é o seguinte. Eu acho que a Juma só ficou nua na novela três vezes. A gente tá com quatro meses de Juma no ar. E continua não crescendo. Quer dizer, ela não diminuiu o ibope dela porque ela não tirou a roupa. Já o Silvião, quando acorda de ovo virado, sai distribuindo patada até na ala infantil. Escola o quê? Escola viva! Ah, vai claro. Você acha que eu ia me perguntar se você... Cala a boca! Eu não tô falando com você, tá? Tô falando com ele. Não sei se é mentira. Ah, que coisa. Quem sabe você vai ganhar dela. Se você ganhar dela, você prefere ganhar que prêmio? De... Dez mil reais. Quanto? Dez mil reais! Você tá ficando maluco que eu vou te dar dez mil reais? Cala a boca que ninguém falou com você. Deixa de ser exibida. Deixa de ser mentida. Cala a boca! E aí tá aquele que fica dando dica na prova do bichigão do ratinho. Isso aí é regra inquebrável. Atenção, em que parte do corpo humano fica a rótula? Na orelha! É isso? Na cabeça! Na cabeça! No gilherinho! No nariz! No marquito! Bate no marquito! Joelho! É joelho! Joelho! Sai fora! Sai fora do problema! Você sai fora do problema! Eu tô perado! Você sai fora do problema! Eu tô perado! Você tá... Sobe! Sobe! Sai! Eu tô perado! Augusto, tira ela daqui se ela não sair! Não pode dar dica aqui! Vai lá! Vai te lascar! Vamos lá! Você vem aqui pra quê então? Só me daqui, meu! Só me daqui, mano! Só me daqui! Só me daqui! Só me daqui! Pera aí! Só me daqui! Já nesse outro dia, o Little Mouse deixou bem claro que não gosta das piadolas do Sérgio Malandro. Se alguém vai me bater, eu vou me defender. Mas eu sou contra você... Se eu fico sabendo que quando eu for no seu show, que o senhor brincar comigo de novo, o senhor sabe que o senhor pode levar uma porrada. Eu tô sabendo. Já tô avisando. Tá todo mundo sabendo que o senhor costuma tirar sarrinha em mim quando o senhor tá no pau. Vou te meter o braço. Tô avisando. Já Cláudia Raia perdeu Aziz Tribeira pelo motivo de o jornalista não sabia o nome do seu futuro baby. Já tem nome, bebê? Já. Você não acompanhou? Ah, desculpa! Você tá péssima. A Ana Maria Braga, menina. Nunca. Só você que não sabe. Culpa, querida. É jornalista, né, amor? Tem que saber. Tem que saber. Mas eu não sabia que você ficou aqui hoje. Desculpa, mas não tô. Não tô. Não tô. É só que o mundo sabe. O mundo sabe. Que bom, né? É o grupo que eu não conheço. Você não vai falar disso? Não, eu ouvi, mas... Mas você não captou. Ela que entende. Sei nem quem é, mano. Quem também não tem paciência com quem tá por fora das notícias é o Morici. Esse aí considera patada em jornalismo um esporte. Morici, é claro que depois de perder um título você não vai dar cambalhota. Mas eu tenho notado nos últimos tempos você é um pouco desanimado. É impressão errada minha ou o futebol não mexe mais com você? Não, você acho que não vê notícia, né, meu? Fiquei doente, né, cara? Então, às vezes, é... Não sei se você tava... Fiquei mal e ainda tô me recuperando. Então, não dá pra me ficar dando cambalhota mesmo. Tem que estar quieto um pouco. Porque o negócio não é tão assim simples que eu tive, entendeu? Beleza. Tá sabendo legal. Por falar em futiba, hoje em dia isso seria meio estranho. Mas em outros tempos, muitas vezes o narrador falava o que dava na telha durante o jogo. E nesse dia sobrou até pro Sócrates. Posicionado o Sócrates, autorizado, partiu, bateu, defende, bate isso. Me desculpa, viu, Paulo? Me desculpa, um jogador sem condições não pode bater nem. É uma barbaridade. Quer chegar juntinho da bola, frescura, ficou lá no meio, quis bater, vai tomar banho. Palhaço! Eu acredito que Pataxi Patatá não fez essa palhaçada. E aí, então, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se você gostou, deixe o seu gostei. Compartilha com seus amigos, com o Sobele e todo mundo. Lembrando que tem links na descrição das redes sociais do canal. Aproveita e me segue lá também. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado pela sua audiência. Um grande abraço. Nós já aqui. E foi! Valeu!